E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu já vi o cara caindo ali, eu trocando de time, meu Deus, não sei se eu sei que foda, eu sujou, sujou, eu quero trocar de time, troca de time, ah não, eu tô no time pequeno, alguém vem pra cá! E aí galera, tudo bem com vocês? Patife aqui outra vez, estamos aqui hoje pro mata-mata, jovens, estou sozinho, não estou com os miteiros hoje, ah, mas eu queria mandar um salve muito especial pra galera da Patifaria que está participando, Mano, tem uma galera massa, e principalmente pro Caio Luiz ali, porque me chamou de lindo, gente, ai meu Deus, nossa, que da hora, velho, cara, só pra vocês terem uma noção, agora são 11h30, né, eu espero que vocês estejam vendo esse vídeo no máximo 1h30, quer dizer, pelo menos tem que estar postado, né, vai do horário que você assistir também, você pode assistir à noite, mas eu tô nessa correria, porque, mano, ontem eu trabalhei até 5h30 da manhã, molecada, então assim, olha aqui, ó, ó, não me viu, não me viu, não me viu, não me viu, E essa porra travou, mano, eu tava apertando pra mirar, não tava mirando, velho, caralho, é um mata-mata, tá, um mata-mata mega modificado, caraca, velho, aquela hora ele foi mancado, porque não mirou, velho, o bagulho não funcionou, não dá pra sair daqui, moleque, eu tô preso, socorro, socorro, aqui, sai, vamos lá, com cuidado, hein, ó, não dá pra fazer nada nessa porra, que mapa esquisito da porra, mano, ai, 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 ela tá comendo solta aqui, rapaz, tá rapando o cu de todo mundo nessa porra aqui, viado, Boa, garoto, vamos descer Então, pessoal, eu tô na correria aqui, cara, e eu tava desesperado, e minha namorada me ligando da Inglaterra, porque eu precisava resolver um negócio pra ela, e, tipo, tendo, mano, me dá uma coronhada na cabeça, filha da puta Cara, então, eu tô numa correria insana, e aí, tipo, eu entrei no lobby, o moleque começou, o Caio e o Luiz ali, começou a falar, mano, o Patife, você é lindo, você é foda, porra, caralho, isso é muito obrigado Então, salve pro Reedful, pro Igor, pro Antônio, pro Lucas e pro Caio e o Luiz aí, mano, sério, vocês me fazem ganhar o dia, mano, quando eu tô, tipo, desesperado, vocês vão lá e me alegram e me animam E, sério, isso não tem preço, não tem nada que compre essa maior e melhor gangue de GTA V do Brasil, né, molecada? Vocês são zica, molecada, de verdade, do fundo do meu coração, obrigado Agora vamos largar a mão desse viado, vamos jogar essa porra, porque o bagulho tá louco, tio Deixa eu pegar a carabina aqui, eu tenho de primeira pessoa, cara, porque a visão no mapa é terrível na terceira, é terrível Eu vou tentar subir aqui, ó, nossa, tá foda, mano, mas minha equipe com dois, a gente tá quase segurando, segurando as pontas aqui com os caras, né, e os caras tão em 15 Eita, beleza, Patife Mula Caralho, velho, se o Igor ficar em cima fazendo aquela camperagem ali, fodeu, né, moleque Não consigo nem caminhar, vamos lá, troquei de arma, RP dupla por matar o Igor, hein, tá matando todo mundo nessa porra Olha, quem é o primeiro, olha Boa, garoto, eu sou muito matador, moleque, meu Deus, eu dou cambalhota no container Ah, eu vou dar uma camperada aqui, ó, opa, ai, ai, filha da puta Caralho, mano, o Igor é pique, hein, velho, caraca, o moleque já chegou dando uma cambalhota ali na beiradinha do bagulho Tá, tira dessa câmera bosta, troca pro meu negocinho aqui, beleza Eu tô jogando em primeira pessoa, eu acho que é a melhor coisa se fazer nesse mapa, hein Boa, garoto, o Igor correu no meu tiro, moleque Aí sim, jovens Deixa eu dar aquela corrida pra cá, beleza, no container Mano, o mapa aqui não tem muito espaço, então a gente tem que dar uma camperada cabulosa Cabulosa, cabulosa Mais um morto Ai, 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 caii, não, eu caii, cacete Ai, bati a cara Caraca, velho, que merda, esqueci que tinha fim o mapa Vamos lá, hein, na metrankita Será que a metrank é a melhor opção aqui? Porque o mapa é pequeno, talvez a 12 seja uma boa opção, vamos tentar Pera aí, dá aquela, oh, aliás, eu tô jogando mata-mata Porque um inscrito no Twitter, puta, pior que agora o Twitter dele já desceu Eu não vou conseguir saber o nome Ele falou, pô rapaz, você esqueceu dos mata-mata Eu falei, rapaz, não é que eu esqueci mesmo E é muito legal o mata-mata Ai, caralho, o tio tá comendo sol daqui, moleque Maluco Tem outro aqui, ó Peguei, não peguei, não peguei Ai, caralho Nossa, eu entrei no glitch ali, rapaz Boa, ó, no glitch aqui eu atrapalho Ó, o Reedful já subiu ali, mano O Reedful é doidão, mano O Reedful é doidão Glitch é Caralho, eu tô num glitch, rapaz Caralho, eu tô muito num glitch aqui Olha Caraca, viado, olha Eita, porra, rapaz Ai, ai Ah, tava legal Eu me distraí, velho, eu achei um bug no mapa ali Vocês viram que irado? Mas vamos lá, hein, de volta com a 12 Vamos subir por aqui Caraca, o glitch ali foi inesperado, velho É que o glitch é ruim pros dois, né Eu não... Ai, filha da mãe, velho Como é que o cara me viu? Caraca Ah, deu no quadruplo, beleza Liguei, deu no quadruplo E vou de metalhadora agora Porque eu acho que eu tava jogando melhor de metalhadora, né Ah, olha aqui, ó Aqui tem um ponto legal aqui, hein Vem, aparece essa filha da mãe Aparece ali, ó Ali eu tenho só... Ai, ai Boa, garoto, matei Beleza Beleza Deixa eu ficar de olhinho aqui, ó Só na bituquinha aqui, ó Dá, moleque Os moleques não estavam esperando que eu tava aqui nesse cantinho mirrado aqui, rapá Caralho, hein Tô ralando aqui nada no bagulho Eu e o Ridgeful tamo na treta louca Peguei... Ai, 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 filha da mãe Filha da mãe me pegou, moleque Mas tudo bem, o bagulho tá louco, tio Deixa eu ver aqui como é que tá Eu matei em nove, velho Eu tô muito matador, meu Deus do céu, viu E o Ridgeful também, matou cinco ali Que susto, rapaz Boa, garoto Ah, damn Que merda O Antônio II me fudeu Vamos lá, metralhadorinha de novo Eu precisava pegar uns cantos, uns cantos irados aqui Eita, porra, o mapa é todo glitchado, moleque louco Puta, me revele Peguei, peguei, peguei Ah, damn O Igor tava me esperando ali no cantinho Porque eu vacilei Ele só me viu por causa daquele tiro que eu dei, né, mano Caraca, viu Vamos lá Dei a volta aqui por dentro Ah Peguei ele Matei, boa Deixa eu passar aqui por fora Oh, damn Matei, pelo menos O esquema do mapa é que você não precisa, na verdade, se pendurar ali naquela bagaça, né Porque você perde tempo O negócio é... Eita, porra, eita, porra Peguei, peguei Ah, filha da mãe, ele tá no glitch, velho Ou eu tô no glitch, né Algum dos dois tá no glitch Peguei Peguei, peguei a brecha do glitch aqui Ah, cacetoba Mano, esse glitch é osso, hein Eita, porra Eita, porra, velho Que isso Rapaz Tô até perdido aqui Tô até meio tonto Não dá pra sair daqui, velho Olha que merda Aqui, ó Damn Por essa Ele não esperava Vamos lá Sobe aqui Beleza, Lec Vai ter um cara aqui, ó Vai ter gente aqui, ó Vai ter gente aqui, ó Vai ter... Opa, boa, Ridgeful Boa, Ridgeful Passa por fora aqui, rapaz Não se cala, não Beleza, ó Vamos por fora aqui, ó Vamos fazer aquela... Aquela cobertura aqui, cabulosa Ridgeful ali Eu aqui To play, to play, garoto Vamos lá Daí aquela fatia Daquela Peguei Olha aqui, ó O glitchzinho da parede aqui, ó O glitchzinho da parede é irado, mano Porque você enxerga Ela não leva tiro Beleza Beleza Oh, damn Vai aparecer um cara aqui, ó Um, não Apareceu dois Deitei um e morri por outro Não, deitei Morri por que eu deitei Caralho, minha equipe tá ganhando, velho Meu Deus Meu Deus São dez minutos de partida Ai, ai, ali, ó Ai, ai Ai, tô levando tiro pra caralho Matei um antes de morrer Beleza Não ferrei Estamos ainda 26 a 26, velho Vamos rapidamente aqui Já spawnar Já pegar a arma Já vamos pro glitch ali Vamos pro glitch, vamos pro glitch Vai, subiu Subiu, subiu Subiu Boa, 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 garoto Ali, ó Pegamos aquele ali, ó Ah, mano Que caceta Nossa, eu tenho um headshot, viado Como eu sou cego também, hein Meu Deus do céu, velho Caralho Será que isso aqui no PC vai ficar muito 13? Porque assim A mira automática é muito forte, né No GTA Mano No PC eu acho que ia ser irado, velho Porque não vai ter essa bagaça, né Vai ser tipo Habilidades, velho E habilidades eu tô ferrado Porque eu sou ruim Mas vai ser legal Ah, meu Deus do céu Que azar da porra Eu dei sorte de encontrar com um de costas Mas o outro me pegou na lata ali, né De cara, de cara Bom, 28 a 29, velho Que partida épica Damn Que partida épica Toma um tiro de doze na cara, velho Beleza Deixa eu pegar aqui o bagulho E vamos lá com cuidado O foda é que assim Precisa dar uma camperada, mano O mapa é um mapa que você tem que pegar uma posição de vantagem O Reedful foi por ali Oh, damn Peguei Peguei, peguei, peguei Olha, 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 olha Opa Morreu na cambalhota, Igor Não deu dessa vez, hein, cara Vamos lá Oh, shit Os caras pegam a gente de algo que a gente não vê, mano 33 ou 32, velho Que o bagulho tá louco Falta 50 segundos Não dá pra saber quem é o vencedor ainda Só vi o Reedful voando aqui Voando, voando Vamos lá Deixa eu vir por fora Concautela Olha por aqui Olha, olha, olha Olha a bundinha ali Olha a bundinha ali, ó Boa, garoto Matou pela bundinha Vamos lá Eu vou subir aqui Agora eu vou dar aquela camperada marota Não vou, não Sobe aqui Oh, damn Tem cara em cima de mim Dá a volta por fora Peguei Peguei Não peguei 35 ou 35, moleque O bagulho tá insano Meu Deus Olha, olha Não Eu vou entregar Entreguei o jogo pros caras da última vez O Reedful matou alguém Meu Deus Segundos finais da partida Oh, damn Eu tô com sequência de morte Mas não peguei dando um quadruplo Os caras tão correndo aqui Eu vou me esconder Eu vou me esconder Foda-se Foda-se Eu vou me esconder e dar cobertura Não O Reedful morreu agora Não Peguei Matei É ponto É ponto pro meu time Ah, que mentira Mano 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 me roubaram O jogo me roubou É sério O GTA me roubou Eu matei o cara No segundo final Meu Deus Foi tipo aquele arremesso Da bola de basquete No meio da quadra, sabe Não pode parar assim GTA Mas caralho Foi muito bom, velho Muito obrigado O pessoal que participou Muito obrigado a você Que tá assistindo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o joinha favorito Um abraço do Patel Até a próxima E aí Vale